Salve, salve família massa, dia de rolê e Iago Moraes aqui na fita, mais um videozão pra vocês Primeiramente, você que tá chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo Se gostar do videozão, já se inscreve, fortalece daí que a gente fortalece esse carro, rapaziada Passando aqui pra iniciar, mais um videozão pra vocês, naquele pique, naquelas condições Vai desculpando a zoada aí que a galera tá trabalhando aqui e o trampo não para, rapaziada Rapaziada, o bagulho é louco, hein Chegou uma moto misteriosa aqui na garagem, vou mostrar só a roda Quem acha que sabe que moto é essa aqui, não vou falar mais nada Ainda tô me recuperando do dente, rapaziada, que eu falei pra vocês Então vai desculpando a ausência de vídeo aí no canal, rapaziada É porque eu fiz uma cirurgia aqui, tá ligado, aceitador, enfim Tô me recuperando ainda, tá ligado, aquele último dente que é o dente queiro Dente claro, dente lasco, dente lasco, dente ferro, dente arromba É o dente filho da peste Ele tava encaixado no meu maxilabo aí, me arrombou todinho Porque quando tirou o meu maxilabo e os outros doeu demais Então, rapaziada, antes de começar esse vídeo Eu quero convidar você, filho da peste Que ainda não me segue no Instagram Vai lá no meu Instagram que vai aparecer aqui agora na tela Então imagine que você tá atolando o dedo em mim Mas ao invés de atolar o dedo em mim, você atola o dedo no meu Instagram Beleza? Instagram Então vai lá no meu Instagram agora E eu vou dar agora 3 anos de sorte A partir de agora, pra quem for lá agora e me seguir Vai lá no direct, vai na minha última foto e comenta lá assim, ó Eu quero minha sorte dos 3 anos Só pra quem for agora e me seguir lá, beleza? Marcha que o trampo não para naquele pique, naquelas condições Hoje é um diazão top, diazão da hora demais Olha quem tá aqui, minha tia, ó E aí, Cleidinha, beleza? Como é que tá aí, hein? E aí, meu filho? Só organizando aí, né? Quebrada, né? Verdade Olha a Cecilinha ali, ó Cecília, vem cá, papai Vem cá, vem cá, vem cá, papai Vem cá, vem cá, vem cá Lá vem ela, rapaziada Agora lascou Lá vem ela, Cecília furacão Lá vem ela derrubando tudo Vem, papai Chega, papai Corre aqui, neguinha Corre aqui, neguinha Vem cá, rapazinho Lá vem ela Olha, rapaziada Olha, lá vem ela Uau, 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 é, pai Cadê? Mostra, papai Mostra, quem lembra dela, pessoal? Que nasceu minha filhinha Mãe coia índia Ué, mito leão, papai Vem, mito leão Mito leão Mito leão, vai Cadê? Cadê? Fá o leão pra papai Vê o leão Cadê, pai? É, ela ainda não me obedece sempre Tá ligado? Faz o leão Cadê o leão? Cadê? Ela não quer fazer o leão, não Se mexer com Cecília é o quê? Se mexer com Cecília é o quê? Babão se mexer com cecilia é o que é pau se mexer com cecilia é pau ela já tá ligada então rapaziada é isso mesmo a vila que eu falei um povo eu lembro ai meu Deus do céu lá viu o leão feroz é muito rígido a minha vida de ajuda aí como tá virado muita gente pedindo para fazer um canal dela rapaziada e esses dias eu vou fazer o lançamento oficial do canal de cecilia furacão então quero ver vocês aí a tropa do major já comenta aí vocês querem o canal de cecilia furacão sim ou com certeza mano rapaziada seguinte hoje é muito especial na minha vida mano tá ligado como vocês vieram acompanhando aí ó a gente entregou a casa da minha tia a gente entregou a casa da minha irmã a gente entregou a casa do meu avô e agora falta entregar a casa da minha mãe que na verdade a gente já entregou que ela ficou ansiosa e veio se embora para cá e hoje eu vou mostrar para vocês como que ficou a casa dela mano ou é um bagulho satisfatório demais viu rapaziada é porque eu e minha mãe a gente já passou por muita coisa tá ligado muita coisa mesmo nas antigas aí quando minha mãe separou tá ligado a gente ficou passando em veneno tá ligado e um veneno brabo mano a gente morou em vários locais tá ligado vários locais mesmo e véi foram momentos muito difíceis para mim ficou marcado na minha mente para sempre tá ligado já morou na beira do rio mano para você que não sabe pai a caminhada louca a gente já morou na favela já morou na beira do rio já morou em casa que era só de madeira e mesmo assim a gente sempre junto tá ligado eu por ela e ela por mim então mano isso que eu fiz por ela hoje rapaziada na verdade não é nada comparado a tudo que ela já fez por mim tá ligado então o trampo não para vai acompanhando aí viu olha como tá ficando aqui a frente da casa do meu vô rapaziada tô aqui com a equipe aqui equipe black box é os cara do da mano do do como é o nome aí que negócio da lajota porra tu é doido bota bota porcelanato bota lajota ele bota tudo aí ó não é fazer bota tudo aí lá ele ó lá ele rapaziada olha como ficou legal mano aqui na frente da casa dos meus avós tá ligado como vocês já estão ligado aí na casa né aqui vai ser a casa dos meus avós essa semana a gente vai rebocar aqui mandar uma pintura cobrir aqui então rapaziada já tá acabando tudo tá ligado a gente tá terminando só os últimos ajustes para meu avô e minha avó poder morar aqui mano tá ligado e velho eu vou desbloquear vários personagens do meu avô e minha avó então essa esse tempo aí que a gente tá sem vídeo que eu fiquei doente rapaziada eu ainda tô me recuperando eu vou recompensar vocês com dois vídeos podia a partir da próxima quinzena então me aguarde aí velho e aqui o trampo não para olha como tá ficando legal demais velho e boi tá tudo tronche aqui mas tá massa é não mano tá bonito demais olha como ficou rapaziada e ficou tipo sem topé aqui ó é sem topé amor velho é a jogada sem topé tu é doido a gente pensa tudo tá ficando massa demais viu rapaziada olha você tá doido a gente tá organizando tudo para meus avôs poder vim tá ligado morar logo aqui hoje essa lanjota fica pronta tu é doida olha como ficou top ficou da hora demais meu parceiro você tá doido o homem é brabo esqueça tudo e é isso rapaziada vamos parar de conversar que eu quero mostrar para vocês como é que tá a casa da minha mãe tá ligado esse dia vai vir um corremãozão aqui subindo ó vai ficar da hora demais você tá doido então vem comigo rapaziada vem conhecer como ficou a casa da minha mãe velho deixa eu ver aqui ó tem alguém aqui não tem ninguém aqui não é o amarga cheguei então rapaziada sejam bem vindo a casa da minha mãe viu vamos entrar aqui com o pé direito ó eita pega que a casa dela ficou casa de vindo do luxo boy tu é doida aqui quem não conhece rapaziada é a minha mãe o amor da minha vida que eu te amo me dá uma perrevo rapaziada essa me dá um trabalho da perra mas eu gosto demais velho tu é doida te amo também vamos mostrar sua casa pro pessoal aí lavando a louça do almoço lavando a louça olha aqui olha aí rapaziada aqui não tem maquiagem não que é a realidade nu e crua mostrar prato sujo é cueca pendurado na na janela eu quero é que se lasque diga pro pessoal assim ó sejam bem-vindos a minha casa nova da minha casa nova a minha mansão eita pega maga cadê vai mostrando aí maga primeiramente diga pra mim qual é a parte que a senhora gostou mais da casa aqui a parte que eu mais amei foi a minha cozinha que eu disse a ele que eu queria a torneira vermelha ele disse que era brega e agora todo mundo vê porque é que eu queria vermelho né que meus detalhes tinham só um ver ela falou que queria uma torneira vermelha eu disse mano ninguém usa torneira vermelha mas tá ficou legal gostei aí no caso a senhora gostou da cozinha porque vê a vida toda da gente a gente sempre teve uma cozinha pequena não foi lá todo canto e olha essa cozinha como ficou rapaziada se liga a gente colocou um madeiradozinho aqui ó colocou um mármore colocou um móvelzão aqui bonitão colocou esse outro móvel aqui a máquina de lavar tá chegando ainda que a gente se mudou agora a gente tá se organizando ainda devagarinho né não sem pressa mas ó o interfone já tá aí sentado ele ficou bonitinho mais vai tua casa também olha a sala dela rapaziada se liga um tapete que é feito com carne de jabuli e já e e búfalo esse tapete aqui é de búfalo rapaz só tem sete búfalo no mundo e um deles tá aqui é ou não é verdade é não tô brincando né ficou aqui ó um para um negocinho da hora agora eu gostei dessa janela aqui rapaziada olha o janelão da casa da mãe da minha mãe calor não passa não calor esqueça tudo né é para aí velho ficou janelão rapaziada você tá doido velho ficou bom demais velho você tá doido mãe lindo 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 velho não mostra mais vamos mostrar mais chega aí ó ó ó reparem a bagunça né meu aqui é o quarto da minha mãe rapaziada ó mano é muito louco você ver assim a casa montada porque quando era só obra o cara olhava assim cara será que vai caber uma cama aqui será que vai caber um guarda-roupa ali será que vai caber e hoje você vê o negócio pronto e vê que cabia até mais ou é coube a cama coube o guarda-roupa o espaço para botar outra cama aqui ó já tem aqui o espaço também olha ainda ficou um espaçozão aqui ó você tá doido agora eu não entendi uma coisa porque senhora colocou uma cama de casal se a senhora é solteira mãe eu gosto de espaço a senhora tá com planos de alguma coisa quem sabe não vem de ideia não vem mãe que se vinha entrando alguém aqui eu já pego aqui tá fazendo o que aqui meu parceiro que a casa não não vem de ideia não que eu sou ciumento isso é uma bichona bota meu quadro para ver bota meu quadro para ver aí ó coisas boas acontecem aqui e agora ela é feia das frases motivacionais ó aqui ó rapaziada eu vou fazer um negócio para botar meu deus olha quem tá aqui ela tu tá fazendo o que aqui na casa tá fazendo a tua avó maquinha essa aqui é minha sobrinha alice blogueirinha manda um alô para o povo aí alô hoje que alô mais fraco é esse menina bora dá um alô aí oi diz oi pessoal do youtube aqui é alice blogueirinha vai eu tenho canal fala fala oi pessoal do youtube aqui é alice blogueirinha alô rapaziada vai lá no canal dele bota lá alice blogueirinha três tá ligado se inscreve lá no canal dela esse quartinho aqui ó rapaziada a gente vai fazer um a lojinha do dia de roleta aliás você lembra da lojinha do dia de roleta a gente tinha parado ela por motivo de força maior qual é a força maior eu não tinha dinheiro para tocar a loja porque eu tava tocando a obra mas agora a obra acabou velho e a gente vai tocar a loja de novo então se você quiser adquirir chapéu camisa adesivo todos e todas o lugar é aqui beleza já já a gente volta magra e o banheiro mostra o banheiro para galera ver meu irmão ou tirar essas calcinhas que tava enganchado não foi porra tem calcinha aqui não aí ficou legal rapaziada saca esse banheiro da minha mãe do espelho que o rapaz ainda vem para colocar uma gargatixa aqui é gostei isso mas olha como ficou da hora mano essa parte aqui eu gostei demais velho ui tu é doido rapaziada tem um negocinho aqui cadê 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 eita foi isso aqui quando cá solta um pedio é bom demais vai ficar como aqui ó toda hora cheiroso pediando e apertando isso é para eu tô quando tu solta um peito tu aperta ali né ela ficou muda agora não fala mais não pronto fala que só tá garela mas quando tá gravando ela esconde tem alguma coisa para falar tem o que deixou esse quarto aqui para mim brincar deixou esse quarto aqui para tu brincar nada aqui vai ser a lojinha em breve não mas deixa eu vou brincar por enquanto é isso então mano a casa da minha mãe ficou pronta velho eu tô feliz demais tá ligado rapaziada porque velho a caminhada foi longa e maga para nós chegar até aqui hein a gente passou por muita coisa difícil rapaziada ó a gente já morou na beira do rio a gente já morou numa casa só de madeira a gente já dividiu casa com cavalo lembra mãe quando mora lá na amiga eu acho né mano pô a gente já passou tanta coisa vai já morou perto do cemitério já morou em ladeira já mano é tudo de aluguel tá ligado e todas as vezes velho a gente sempre passou vários venenos da pessoa ir lá cobrar aluguel a gente não tem dinheiro para pagar o aluguel o cara dizia assim ó vou dar três dias para tu ir embora daqui não foi não maga foi verdade e teve uma casa de herdeiro que a gente morou que ele eu não sei se ele lembra né mas quando ele era menor muita chuva muita chuva mesmo e água água entrando dentro de casa então só tava eu e eles dois ele luísa então a gente colocou luísa em cima do beliche era eu e ele tirando água de dentro de casa jogando para rua daqui a pouco quando esteava daqui a pouco quando lá vem chuva de novo e tome água de novo e aquele processo e foi assim uma noite inteira ele era criança ainda mas já me ajudava tá vendo rapaziada então mano a caminhada é louca velho hoje eu tô muito feliz maga sua casinha ficou pronta eu muito mais e olha meus filhos que eu sempre disse nunca quero sair de junto deles a gente afastou por um período agora voltamos tudo de novo e o que o que eu vou dizer mãe o que depender de mim a senhora a senhora não vai pagar aluguel nunca mais nunca mais não daqui eu só saio morta tá amarrado sua casa tá pronta maior te amo viu muito obrigada meu filho só Deus pode lhe recompensar olha isso aí não é nada comparado ao que a senhora já fez por mim entendeu toda a vida da senhora a senhora trabalhou mulher guerreira para cuidar de mim da minha irmã da família toda tá ligado e nunca deixou faltar nada a gente nunca teve assim luxo como disse nunca passei fome eu já passei vontade de querer ter e não ter mas fome nunca passou não te amo tudo é graças a você a seus inscritos isso aí é primordial se não fosse vocês ele não tinha chegado onde chegou agradeço aí a todo mundo que assistiu o vídeo todo mundo continua em se inscrevendo onde eu chego também eu falo do canal dele se inscreva no canal dele e assim vai ele vai crescer muito mais eu creio porque ele é um menino bom ele não tem maldade no coração tudo que ele deseja ele tem hoje em dia por conta do esforço dele muita força de vontade e fé na caminhada como ele diz macha que o trampo não para macha que o trampo não para rapaziada então velho pô eu tô feliz feliz demais velho dia para comemorar bora fazer um negócio doido bora fazer uma tatuagem com o dia carro de casa ficou pronta aqui com a data se garante já tenho aqui iago luísa vamo simbora fazer minha mãe maloqueira foi cheio de tatuagem não diga nada então rapaziada é isso mesmo tá usando até um varal aqui desse última geração que você não encontra em canto nenhum roupinha do dia de rolê aqui ó isso é coisa da minha sobrinha só pode ser e a árvore mãe gostava dessa árvore amei essa árvore aqui é tudo em contato com a natureza bota assim ó as portas abertas para entrar mesmo vento janela mesmo caramba foi a obra toda com essa árvore viu verdade porque eu imaginava mesmo isso aqui dizer mano isso aqui ó minha mãe vai amar essa árvore aqui para só cuidar vai jogando uma aguinha nela não e agora mãe luísa já tá aqui que a minha irmã minha tia já tá aqui minha mãe também e agora nós três estamos se preparando para trazer meus avós para cá tá ansiosa mãe para ver vovó e vovô aqui morando com a gente a gente não vê a hora né deles virem para cá esperando só terminar o restante da obra para começar a família toda é isso rapaziada você tá doido mano que dia especial vamos falar o quanto a vento que minha mãe colocou essas coisas a vida aqui é obra dela ó tentador então rapaziada depois eu vou fazer um quadro no canal contando coisas da vida da minha mãe e contando coisas ela respondendo coisas sobre mim então todo vídeo eu vou deixar perguntas e no outro vídeo ela que vai responder a resposta para você beleza então marcha que o trampo não para como vocês viram aí rapaziada todos vocês que acompanharam a obra de casa desde o início mano tá ligado era um terreno você vira lá na casa grande a gente derrubou fez do zero fez acontecer tá ligado mano foram momentos difíceis demais mas que junto a gente conseguiu passar isso daí velho casinha da minha irmã aqui ó minha irmã tá dormindo tá dormindo tua mãe tá dormindo vai não vai levar uma lapada e leva uma lapada aí magueira eu já subi essa escada aí né não pode não tá sem corremão ainda ainda vai colocar o corremão aqui me dê a mão vai me dê a mão bora 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 me dê a mão bora 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 sem pressa essa daqui é virada viu rapaziada pera aí magueira segura aqui olha como ficou legal aqui rapaziada a área aqui de cima mano lembra que eu falei que ia fazer uma área de churrasco igual da minha casa lá que ia fazer aqui ver como ficou top mano ó a laje a gente fez uma lajezinha e olha essa área aqui mano fez um banheirinho aqui ó seta maluco é fez um banheiro fez um um áreazinha mano olha o tamanho dessa área aqui boy se liga o bagulho ficou grande hein titio tu gostou dessa área aqui de cima gostei gostou muito mais ou menos um pouquinho muito muito do tamanho de que do céu eita do tamanho do céu é então rapaziada saca essa área aqui de churrasco ficou grande demais mano então a gente vai colocar uma geladeirinha ali colocar um frigobar ali umas paradas e velho é sem sombra de dúvidas um dia especial para caramba na minha vida mano consegui velho deu certo casa da minha mãe tá pronta minha irmã já tá morando todo mundo morando nas suas casas velho sentado hoje isso aí não tem preço que paga não tá ligado então todos vocês rapaziada aqui olha para aí mano vê se eu aguento um negócio desse mano vê se eu aguento um negócio desse só para aí aqui ó titio desce daí agora de 10 10 vai titio titio deixa de ser teimosa vá ó mano piri criança é bronca bora 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 desça desça vá 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 você desequilibrar aí cair deus o livre guarda é é um negócio perigoso mano mano criança não é brincadeira não me dê a mão só vai ficar aqui agora assim ó com a mão pegada essa é bronca mano sertão por fora rapaziada que eu passo aqui com essas meninas deus é tudo junto tá viu e é isso minha rapaziada marcha que o trampo não para é a tropa do major aqui se você gostou desse vídeo já deixa aquele like maroto se inscreve aí no canal que o trampo não para rapaziada vou descer ela aqui mano que porra essa não é brincadeira não viu é nóis rapaziada valeu eu vou soltar rapidinho mas fica aqui não saia é nóis valeu rapaziada tamo junto é a tropa do major e até o próximo vídeo são daquele jeito daquelas condições a tropa do major o trampo não para casa da minha mãe tá pronta e rapaziada é bronca meu parceiro é a escola que tá segurando a laje a menina brincando aqui ó é loucura o trampo não para e até o próximo visão se você gostou desse vídeo rapaziada deixa aquele like se inscreve fortalece desse jeito você ajuda muito esse canal aqui é nóis amo vocês tamo junto